Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui no meu cultivo que eu tanto amo e tanto pelejo, que são das mandalas, tão sonhadas e desejadas mandalas, né? Por todos vocês. Quem nunca quis ter uma mandala aí, né, gente? Então, aqui está meu cultivo aqui de mandala. Vocês estão lembrados, quem me acompanha aqui direto, está lembrado que eu decapitei as primeiras mandalas em outubro, começo de outubro. Decapitei umas que eu tinha, a fim de começar a reproduzir elas, porque na estufa elas não estavam dando certo, tá? Eu não estava conseguindo cultivá-las bem na estufa. Eu levo para a estufa, elas não aguentam o calor e acabam despetalando e morrendo. E aqui na minha casa, ó, no lugarzinho que eu tenho bem de chão aqui, fica nesse cantinho, no canto do muro, pega só o sol da tarde. Acho que do meio-dia para a tarde pega um pouco de sol, que agora ele virou. Aqui está pegando um pouco sol nelas. Inclusive, eu vou tirar elas dessa caixinha hoje e deixar só nas bancadas para pegar mais sol nelas. E decapitei a primeira vez em outubro, as primeiras cabeças. Fiz de folhinha, deixa eu ver, coloquei umas folhinhas para brotar, de umas dez que eu coloquei, acho que só uma que foi para frente, que é essa aqui, gente, ó. Olha, essa mandalinha está no mesmo lugarzinho e só três meses atrás, ó, feita de folhinha. Ela demorou muito para brotar de folha, demora muito, sabe? Demorou, assim, mais de um mês para começar a parecer aquele carocinho lá, tipo um calinho ósseo na pontinha da folhinha e depois que veio a plantinha. Bem miudinha na ponta. E agora está desse tamanhinho, ó. Está assim, grandinho, ó. A folha não tem mais folhinha. De todas que eu coloquei, só vingou essa. Mas eu imagino, creio eu, que vai ser uma mandala mais resistente, porque é cultivada aqui no tempo e desde folhinha. Então, imagino eu que vai ser mais resistente que as outras. Bom, e aí quando eu decapitei em dezembro, gente, né, fez mais mudas. O que que eu fiz? Tirei algumas do caule, replantei e decapitei novamente as cabeças, porque a mandala, ela não gosta de calor, gente. Pelo menos essa que eu cultivo aqui. Aí, o que que acontece? Ela tem uma facilidade de estiolar, ó. Ó, essa ainda não está tanto, mas já tem pescoço. O que que eu fiz? Decapitei todas as cabeças que estavam encholadas novamente e retirei algumas mudas de caule. E assim eu vou aumentando o cultivo. De outubro pra cá também eu vendi algumas cabeças, acho que umas três, quatro. Eu liberei pra venda. Perdi duas. Caule eu acho que eu perdi um ou dois também. Ainda estou com esses caules aqui, ó. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Deixa eu ver, tem mais. Oito caules, olha, tem duas mudas gigantes aqui já pra tirar. Oito. É, acho que são só esses caules de mandala. Oito caules de mandala. Mas era pra tá com mais. Caules eu perdi mais do que as cabeças. Mandala é isso, né? Ama ou odeia. E agora tá na hora de tirar de novo, ó. Olha aqui, tem uma aqui comprida, pescoçuda aqui, olha isso. Aqui eu já decapita aqui em cima, faço reaproveitamento de caule. Esse aqui também já é um reaproveitamento. Olha quantas mudinhas, gente. Olha, já é um reaproveitamento, ó. Bem, muda aqui, muda aqui. E o cuidado é o mesmo com as outras suculentas. Ah, também fiz da Beyoncé. Olha, eu tô com essa segunda matriz de Beyoncé. Eu tenho uma grandona lá e essa aqui, essa mudinha eu deixei pra segunda matriz. E tenho mais duas aqui que eu vou deixar crescer. Vou plantar num vaso maior, que é o caule, ó. Onde eu fiz o reaproveitamento das duas primeiras mudas, me deram mais duas mudas. E essas eu vou plantar num vaso maior pra me deixar elas, essas vão ser pra venda. E olha, que interessante, gente. Veio essa mandala aqui, ó, sem miolo. Olha, pra vocês verem que interessante. Ela não vai crescer, não vai desenvolver, porque não vai ter folha, né, pra crescer o miolo dela. Vai ficar de estimação aqui. E deixa eu mostrar pra vocês algumas que eu decapitei agora, mês passado, na última lua cheia. São mudinhas, plantinhas novas. Olha que lindeza, gente. Essa aqui é a Mauna Francesa. Essa é a... É uma segunda Red Regis que eu peguei. A Purple Champagne, que me deu uma única mudinha. Uma mudinha, a Mauna Australiana também a gente não tinha, nova. Essa aqui é a... É uma Mauna Loa que eu peguei também, pra ter uma outra. A No Way me deu uma única mudinha. Só uma muda, gente, olha. No Way também é nova no nosso cultivo. A Zirri. Essa planta é maravilhosa, gente. Olha, também uma única muda. A Quasimodo também, só uma mudinha que veio. Mademoiselle nós temos lá mais, porque depois que eu comprei essa, a Ju comprou um tanto lá pro Garden. Então, veio duas mudinhas. Essa aqui é a minha Lutia Marrom, que não está marrom, gente. Está verde, porque não está tomando sol. Minha cunha de jadeita. Isso aqui é uma cabeça de mandala que foi pro saco. Aqui está. Eu também estou pelejando com essa aqui, viu, gente? Com essa... Esqueci o nome dela. Yas Rainbow. Como demora a desenvolver? Deixa eu ver o que que eu mostro aqui pra vocês. A Vitor Cane, que eu fiz as decapitações aí em outubro, olha como encheu. Onde eu tirei uma cabeça aqui dela. Duas, na verdade, que eu tirei, ó. Uma daqui e outra daqui. E eu estou querendo tirar mais essas três cabeças aqui pra deixar uma arvoretinha cheia de mudinhas. Olha a coloração dessa planta. Essa aqui também nós não temos muda. É a Love's Light. Olha que linda, gente. Faz um formato de coração. Suíte Eva também aqui. Eu também preciso fazer decapitação. Tirei umas folhas, ó. Preciso fazer decapitação pra fazer uma senhora bacia, porque eu acho essa planta maravilhosa. Sarahim Butan também era pequenininha no botinho 6 quando eu comprei. Ela demora muito pra desenvolver. Também faz coloniazinhas. Também não tenho. E essa aqui que é a Winds of Change. Olha que linda, gente. Eu acho muito bonitinha essa. Também não temos lá pra venda. A Ellen também preciso fazer muda. Clavato. Meu clavato que eu decapitei. Andei decapitando um tanto, ó. Estimulou. Preciso mudar de vaso. E aqui a minha... Qual que é o nome dela? Mesh Campodenses. Olha que coisa mais linda, gente. Também não tem bebês dela. Bom, é isso, gente. Em breve teremos mandalas aí à venda. Vou retirar elas agora da caixa. Colocar aqui só na bancada, sem a caixa. Pra tomar um pouquinho mais de sol. Pra elas não encholar e ir adaptando, né? Ao sol do inverno. Mas agora eu imagino que elas vão começar a ficar com a coloração que a gente ama nelas. Porque o frio tá vindo com tudo. Olha, já tá aquela senhora acerração. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Bom, retirei todas elas das caixinhas aqui, gente. Ó, como eu falei pra vocês que ia fazer, coloquei direto na bancada. Pra elas tomarem maior incidência de sol. Agora são oito e pouco da manhã. Agora que o sol tá, ó, começando a apontar aqui. Então, ele só vai pegar aqui nas mandalas do meio-dia pra tarde. E eu preciso delas um pouquinho mais com sol. Tomar um pouquinho mais de sol só. Ontem choveu, por isso que elas estão todas molhadinhas assim. Ficam aqui no Cultiva Sol e Chuva. Que nem eu já mostrei pra vocês. Ó, vou dar um... Aqui eu tô só no sombrite, gente. Ali é a minha área, ó. E elas ficam aqui fora. Nessa bancada bem ao lado, que é um lugar bem fresquinho, ó. Vocês veem que não toma muito sol, porque a grama... Ó, a grama precisa de sol, né? Então, aqui não é... Fica bem úmido. E vamos esperar o frio pra elas ficarem bonitonas, né? Com aquela cor que eu amo nas mandalas. E é aquele negócio, gente. Mandala, eu aconselho vocês a nunca ficarem só com uma, tá? Se você comprar uma, você já decapita logo pra já começar a aumentar. Porque mandala é que nem aquele ditado de filho. Quem tem um, não tem nenhum, né? Porque de uma hora pra outra pode acontecer dela despetalar. Ela não costuma dar fungo, tá? Mandala não é uma planta que funga as folhas. Então, assim, eu nunca vi nesse tempo todo, ó, fungo do olho negro nas minhas mandalas. Essas marquinhas que vocês estão vendo aqui são caramujos. Por ser muito úmido aqui, o que que os caramujinhos vêm, ó, e comem? Aí faz esses furinhos. E isso daqui é uma porta de entrada pra fungo, viu? Então, fungicida toda semana. Nelas aqui eu passo toda semana, às vezes até mais de uma vez na semana. Porque mandala costuma fungar e é o caule, tá? Por isso que a gente tem problema com mandala. Ela tá perfeita, assim, ó. Você olha a planta, tá maravilhosa. E quando vê, você toca numa folhinha de espetalho inteira. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do meu cultivo, que tem aproveitado algumas dicas. Vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!